Tiro de meta, apresentação Emerson Borges Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Bom, antes de mais nada, já vou pedir para você, senão depois você vai acabar esquecendo, né? Já deixa o seu like, que é importante para o crescimento do canal Se inscreve aqui no nosso canal e principalmente ativa o sininho das notificações Bom, vamos falar um pouquinho hoje sobre a imprensa clubista Que diz que não é clubista, muitos dizem ser profissionais Bom, a chegada do técnico Hernan Crespo no São Paulo trouxe muito espanto em todo o Brasil Ou seja, a maioria dos jornalistas não acreditavam no potencial do treinador Entendendo que é um treinador novo, um técnico promissor, que pode ainda agregar e crescer muito Mas alguns jornalistas deram opiniões Entendendo que o técnico Hernan Crespo sim, poderia prosperar muito no futebol brasileiro Já outros, aqueles que nós chamamos de clubistas Já detonaram o técnico O caso, alguns casos, né? Eu vou citar pelo menos dois ou três casos aqui para vocês acompanharem o vídeo Assim que o Hernan Crespo chegou no São Paulo É do Neto O craque Neto Craque Neto Tem que falar craque Neto porque ele não gosta de ser chamado de Neto Então é craque Neto Então craque Neto Quando o Crespo chegou no São Paulo Ele já deu de cara a sua recepção ao técnico do tricolor paulista Vamos acompanhar a fala do craque Neto? O Hernan Crespo, quem é você, velho? Quem é você como treinador? Você não é ninguém como treinador Você não tem a capacidade do Guto Você não tem a capacidade do Lisca Você não tem a capacidade do Benazzi Você não tem a capacidade do Felipe Conceição, que está no Cruzeiro Do Humberto da Chapecoense Corran Alejandro Corran Gustavo Sato Deve ser a parede da Sabrina Sato Aí o analista Você acha que o São Paulo é um generalista, gente? E pela Iman, ele vai embora o Diniz e ele traz o Crespo O Crespo é um treinador que está começando É o quarto time da carreira dele E o São Paulo é grande, velho O São Paulo é um monstro O São Paulo é um gigante Tem três mundiais Então eu esperava um treinador que viesse E não tivesse dúvida nenhuma Que ele tinha capacidade para assumir Tomar conta do São Paulo E voltar Levar o São Paulo a novas conquistas Bom, uma outra pessoa também Que não poupou críticas Ao técnico do São Paulo Hernan Crespo Também coincidentemente Não é um jornalista Mas um comentarista de um programa de televisão Um ex-jogador de futebol Por coincidência Corintiano Foi ele, Sheik Também recebeu o técnico Hernan Crespo De braços abertos E também deixou a sua mensagem para ele Ou o que ele achava do técnico No São Paulo Vamos ver A mensagem do Sheik Como treinador Esquece Não vai ajudar o São Paulo em nada Vamos pagar para ver Eu, particularmente Acho que o São Paulo Cometeu um erro Foi como o Sheik falou Acho que tinha outros nomes Até aqui no Brasil Que poderia Assumir o São Paulo O Abelão seria um bom nome Acredito que esse seria um Também É? Acredito que esse ano Bom, agora vocês podem tirar as suas próprias conclusões Vocês é quem decidem Opinar sobre esses dois vídeos Que eu acabei de colocar para vocês Sobre a opinião do Crack Neto E sobre a opinião do ex-jogador Sheik Agora comentarista também No SBT Bom, pessoal Eu tenho falado constantemente Que no Brasil Nós vivemos um grande problema Em alguns jornalistas Não vou dizer todos os jornalistas Mas porque existem jornalistas exemplares Repórteres exemplares Jornalistas e repórteres Que não são clubistas Ou seja Eles entregam a mensagem Entregam a matéria Opinam Enfim Sem falar do seu time Ou sem atacar um time adversário Ao qual talvez ele não goste Enfim Ou é um adversário direto com o time dele Bom, enfim A verdade é que existem muitos jornalistas Que estão deturpando o futebol brasileiro Sheik Foi mal, cara Eu espero que vocês possam Nos próximos programas Eu acredito que o Neto já tenha até feito isso Mas o Sheik eu acho que não Eu espero que vocês possam se render Ao técnico Hernan Crespo E vamos esperar O jogo contra o Corinthians Para a gente ver O que é que vai acontecer Beleza? Bom, pessoal Esse é o vídeo de hoje Muito obrigado Se você está chegando aqui agora É só a primeira vez no canal Quero pedir para você Se inscreve aqui no canal Deixe o seu like E ativa o sininho de notificação Para você receber todas as informações Do nosso tricolor paulista Aqui no canal Tiro de Médio Muito obrigado Até a próxima Tchau, tchau